Já se sentiu em um momento de profunda reflexão sobre sua vida? Sobre as escolhas que fez? Hoje quero compartilhar com vocês um poderoso instrumento de introspecção e renovação, a oração do ato de contrição. Essa oração não é apenas uma sequência de palavras. É um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, reconhecermos nossos erros e, o mais importante, abrirmos nosso coração para a transformação. Começamos reconhecendo a imensa bondade de Deus e nossa própria falha em corresponder a esse amor. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido. Imagine o peso saindo de seus ombros ao admitir suas falhas, não para se punir, mas para se reconciliar com sua verdadeira essência. Ao dizermos, detesto todos os meus pecados, nos comprometemos a não apenas reconhecer os erros, mas também a detestá-los, a não permitir que eles nos definam. A oração do ato de contrição nos leva a uma promessa, a promessa de evitar as ocasiões de pecado. Prometo, com o auxílio da vossa graça, emendar-me e fugir às ocasiões próximas de pecado. Esse compromisso não é fácil, mas é sincero e necessário para quem busca uma vida plena e autêntica. Ao finalizar essa oração com fé, sentimos uma renovação, uma limpeza espiritual que nos prepara para seguir adiante, com mais sabedoria e compaixão. A cada vez que recitamos esse ato, renovamos nossa intenção de sermos melhores, mais alinhados com o amor e a bondade que todos merecemos, então, da próxima vez que você se sentir perdido ou sobrecarregado, recorra à oração do ato de contrição. Deixe que suas palavras o guiem de volta ao caminho da luz e da paz. Lembre-se, a jornada da fé é contínua, e cada ato de contrição é um passo em direção a uma vida mais iluminada e cheia de amor. Obrigado por me acompanhar nesse momento de reflexão. Que você encontre a paz e a renovação que busca. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho